Oi gente, hoje vai ter algo bem diferente aqui no canal. Eu e a Gabi Gobo do canal Jeito de Cowboy fizemos uma brincadeira. Eu enviei para ela algumas perguntas sobre equipamentos que são usados no hipismo clássico e ela me enviou algumas perguntas com equipamentos que são usados lá no mundo cowboy dela. Acho que vocês vão gostar de ver as respostas. Ficou um pouco engraçado, mas vale a pena. Até para vocês conhecerem um pouco dos dois mundos. Aqui nesse vídeo vocês vão ver as respostas da Gabi. Então espera aí para ver como é que ela se saiu falando um pouco dos equipamentos de hipismo clássico. Oi Ju, oi todo mundo! Tô adorando estar aqui no Hipismo e Coi, sério, vou pagar a maior caral da minha vida! Gente, eu não entendo bolhupas de hipismo clássico, o que dirá os equipamentos, mas conhecimento nunca é demais, então eu vim aqui aprender um pouco mais sobre esse mundo equestre, respondendo as perguntas que a Dona Ju Ribas aprontou comigo, né Ju? Eu sei que você aprontou só para dar risada na minha cara, mas é isso aí, vamos se divertir. Não usei nada de Google, nada de ajuda dos universitários para garantir a risada por aqui. A primeira pergunta, né Ju, foi o que é bavete? Daí ficou eu ali olhando para o bavete, a palavra, o bavete olhando para mim e tipo, não cheguei a conclusão nenhuma. Gente, eu nunca ouvi falar de bavete, não tenho a menor ideia. Eu tenho mania de relacionar as palavras, sabe, as coisas assim e tals, e aí bavete me lembrou baqueta, mas eu tenho certeza que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, para não ficar falando aqui e passando muito feio, melhor você contar logo, Ju, o que é o bavete? Gabi, baqueta com bavete, eu acho que só tem a mesma sílaba do início, porque não tem nada a ver, uma música, outro cavalo, mas tudo bem, valeu a intenção. Agora, uma bavete é uma barrigueira especial para salto, é isso aqui, na parte de baixo da barriga do cavalo, ela é maior para proteger a barriga do cavalo do casco dele, quando ele salta, na hora do gesto do cavalo, o casco do cavalo bate na barriga do cavalo, dá até para ver que tem alguns arranhõezinhos, ó, que deve ter sido feito para o meu cavalo na hora do salto. Então, isso aqui é uma bavete, é uma barrigueira especial de salto. Ju, eu vou te falar que nessa segunda pergunta, você foi, tipo, direto na minha ferida, no meu ponto fraco, que tem a ver com ferradura, isso eu sei, só que eu não entendo bulhufas de ferradura, eu sou, tipo, uma pata para isso. Quem me ajuda sempre nesse assunto é o Adriano, só que eu não pedi ajuda para ele, eu garanto, porque senão eu responderia aqui, ele nem está nessa gravação, que eu não deixei ele participar. E a pergunta é, quando se deve usar um rampão? Eu sei que rampão tem a ver com ferradura, e já ouvi dizer alguma coisa de cavalo de salto com isso, mas eu não entendo nada, então não sei se está certo. Mais uma vez, estou aqui pagando carão. Vamos considerar que eu acertei meia? Se tiver a ver com ferradura, isso me dá meio ponto. Tá bom, vou ter que te dar meio ponto, porque você acertou. Tem relação com ferradura, sim. Rampão é esse parafusinho aqui, que é fixado na ferradura como se fosse um parafuso mesmo. Tem um furinho já na ferradura, ó, aqui já tem um, aqui tem outro, e para fixar ele, a gente roda como se fosse um parafuso. A gente até usa uma chave de roda, eu não entendo muito de ferramenta, mas acho que chama chave de roda. E ela é usada em provas de salto e em pista de grama. Tem o mesmo efeito da trava na chuteira do jogador de futebol, que é para não escorregar. Ganhou meio ponto, hein? Vou te falar que essa terceira pergunta foi para fechar com chave de ouro, que é para que serve a borboleta. Aquela que voa? Aquela lá eu sei. Essa do hipismo eu não tenho a menor ideia. Eu cheguei em duas conclusões, mas pode ser conclusões bem erradas aí, me diz você. Primeiro, eu pensei, sei lá, borboleta me lembrou mosquetão, que me lembrou coisa de prender, de fechar, botão, coisa de fechaduras, assim, no geral. Então, foi a minha primeira opção que borboleta fosse alguma coisa assim, de prender, presilha, alguma coisa assim. E a minha segunda opção é porque eu já conheço uma manta que é chamada de borboleta, porque tem um recorte de borboleta lá, que eles dizem. Não parece borboleta óbvio, mas é um recorte diferente. Só que eu não sei se é essa que você está dizendo. Então, deixa aqui minhas duas respostas. Alternativa A, que é tipo alguma coisa de fechar, fechadura e tal, presilha. E alternativa B, que é relacionada à manta. Ajuda aí, vai, Ju. Qual que é essa borboleta que você usa? Gabi, essa você passou longe, porque não é nada de fechar e nem uma manta. Borboleta é isso aqui, ó. Esse corinho aqui, que vai na rédea. Ele corre aqui na rédea. E ele tem a função de segurar o martingal. Esse lado aqui da rédea vai preso na embocadura, no gridão ou no freio do cavalo. E o martingal é aquele corinho que vai preso na rédea, até a barrigueira, entre as patas do cavalo. Que serve pra não deixar o cavalo levantar a cabeça, além do que você permite, né? Por isso que o martingal é limitador de cabeça. Mas a borboleta serve pro martingal ficar no lugar certo. Porque aqui vai a argola do martingal, pra não correr nem vir demais, aqui pra mão do cavaleiro e nem pra boca do cavalo. Então, ela é o limitador do martingal. Isso aqui é uma borboleta, ó. Não voa e nem prende nada. Na minha contabilidade, se eu acertei, foi coisa de um ponto e meio e olha lá. Mas eu espero você, dona Ju Ribas, lá no meu canal, respondendo as nossas perguntinhas sobre esse universo equestre que a gente tanto ama. Aí eu quero ver, viu? Um beijo e tchau! Gabi, acho que teu score foi só meio ponto mesmo. Valeu a intenção! Adorei a brincadeira e já tô esperando a próxima. E você que tá assistindo o vídeo, vai lá no canal da Gabi, Jeito de Cowboy. Vou deixar o link aqui na descrição, pra você ver a vergonha que eu passei respondendo as perguntas que a Gabi me mandou sobre o mundo western, mundo cowboy, porque eu não entendo nada desse mundo. Dá um joinha aqui no vídeo e se inscreve no canal, hein? Não esquece! Tchau!